Eu tive momentos na vida, semanas que eu achava que pessoas não iriam mais mudar Tive momentos na minha vida Onde eu me arrependi de ter escrito os livros que eu tinha escrito Onde eu me arrependi de todas as viagens que eu tinha feito Porque eu olhava em alguns dos meus discípulos Alguns dos meus aprendizes E eu não via nada que estava em mim na vida deles Não havia paixão Não havia valor das pessoas Não tinha obsessão em se obedecer a Deus Não tinha submissão a autoridade E tinha um espírito de desesperança vindo ao meu coração Você não pode continuar olhando para a pessoa Para construir tua fé A tua fé ela vem sim de Deus A tua fé vem de Deus A tua fé vem de Deus Não fique esperando teu esposo para construir tua fé Não espere que teus filhos construam tua fé não Você não pode esperar que tua equipe construa tua fé A palavra de Deus é a fonte para a tua fé Isso é importante Todo pastor sabe a dor de cabeça quando alguém sai da igreja Alguém que senta no primeiro banco Eu te amo pastor Você mudou minha vida Você mudou minha vida De repente um dia Deus me mandou ir para um outro lugar Quebrando o coração da gente A fé É um sistema de você estar se recuperando A um coração quebrado Todo aqui Todos os bancos Existe alguém aqui com o coração quebrantado Tua tentativa de entender a maneira que o outro age Vai fracassar A maneira que as pessoas acham Nem sempre é fácil de se entender Não é a maneira que você constrói sua fé Você constrói sua fé Isso é o que Deus diz Nenhuma arma preparada contra mim Para os preparar Eu não vou temer o que um possa fazer contra mim Tua sabedoria Tem-me feito mais sábio que os meus inimigos A palavra de Deus constrói tua fé A segunda decisão que nós falamos De ser excelente no seu propósito atual Existem quatro partes Para o teu designio Eu escrevi mil páginas sobre o teu designio Teu designio ele é geográfico A primeira coisa que Deus faz em Atos 13 É que ele dá um designio geográfico para os discípulos Tem um lugar onde você pertence Tem um lugar onde você não pertence Tem um lugar onde você vai florescer Onde o teu dom será recompensado Tem lugares onde você não vai ser recompensado Você tem que estar corretamente no lugar separado para ti Falamos que a tua provisão está te esperando no lugar do teu designio Jesus esteve ali em pé ao lado do mar e ele gritou para os discípulos Vocês trabalharam a noite inteira Vocês trabalharam a noite inteira Tem algum peixe? E eles disseram não Nós trabalhamos E trabalhamos Jesus disse algo fascinante Os peixes não estão onde você estava pescando Os peixes estão do outro lado do barco Mude o teu foco geográfico Existe um lugar onde você vai pertencer Quando você estiver onde Deus quer que você esteja Você não vai ter competição Não vai ter rival Nunca houve um você antes Ninguém tem o que você tem Você é autêntico Você é um original Ninguém é ao teu redor Sabe o que Deus tem colocado dentro de você Existe um designio O teu designio é sempre para resolver um problema A primeira parte do teu designio É o treinamento Você não está treinado para o teu futuro Se você já estivesse treinado Já estaria no teu futuro O teu futuro requer mais do que o que você tem no presente Eu queria um cachorro de proteção Eu tinha seis cachorros pastor alemão E eles viajavam até comigo no avião E eu vivo sozinho E eu queria um cachorro que me protegesse E eu pensei Eu vou arrumar um cachorro que vai me proteger E então eu viajava em lugares e aonde eu ia eu procurava um cachorro E o homem trouxe um cachorro lindo E ele falou Esse cachorro é o que você precisa Com uma exceção Esse cachorro custa dez mil dólares Eu falei dez mil dólares? Esse cachorro deveria ser um chefe Ele deveria ser um chofer Por dez mil dólares E eu falei o que é que tem especial sobre ele? Ele disse esse cachorro tem um problema Ela nunca senta Eu falei eu não posso usar um cachorro que nunca senta Será que não dá para treinar esse cachorro para ele sentar? Não o cachorro é um cachorro de show E ele foi ensinado a ficar em pé Foi ensinado para ficar em pé Demoraria muitos meses Para treinar o cachorro Aí ele me trouxe outro cachorro Esse cachorro é um maravilhoso Eu vou te dar um preço especial Oito mil e quinhentos dólares Oito mil e quinhentos dólares Eu falei o que é que tem errado com ele? Todo mundo tem algo errado com ele Tudo nasce errado Até você Até eu Eu falei o que está errado com esse cachorro? Ele disse esse cachorro não gosta de cachorro Que é macho Ele não gosta Essa cadela vai lutar Ela quer lutar Eu conheço pessoas assim Não, para mim também não dá Eu falei E eu vim ver outro cachorro Na internet Um cachorro de dezoito mil dólares Eu vou saber o que tem nesse cachorro de dezoito mil dólares Tem que ser um cachorro diferente Talvez esse cachorro fale três idiomas Ou dezoito mil dólares Então o homem começou a falar comigo no telefone Esse cachorro foi treinado Para qualquer ambiente Você tem crianças? Falei sim A minha equipe sempre traz as crianças Minhas sobrinhas e sobrinhas vêm para minha casa E ele falou que esse cachorro fica confortável com toda criança Se você levar um shopping center Esse cachorro foi treinado para se portar bem em qualquer ambiente Se um vizinho corre com raiva O cachorro foi treinado para discernir se a pessoa vai te atacar ou não E eu pensei naquelas palavras E ele disse algo interessante Ele disse Esse cachorro Nunca vai te envergonhar Aí eu pensei Esse é o tipo de mulher que todo homem está procurando Manda para cá Finalmente eu decidi não comprar nenhum E treinar um dos que eu tinha lá E custou muito dinheiro E aquele rapaz que treinava os cachorros da polícia Treinou todos E eu disse Meu cachorro favorito É o Rocky Rocky é o pai de todos E eles me disseram Rocky é lindo Um cachorro grande Mas ele não gosta de brigar E quando tem qualquer problema Ele coloca a mão em cima da pata E não se envolve em nenhum conflito É como um esposo Eu disse E o outro cachorro Faith Faith Ela parecia como um leão Faith was gorgeous Ela é linda Beautiful Linda Yeah Beautiful Linda Ah Ok And Faith was gorgeous E ela era linda Linda Uma linda Ela disse Faith Ela é passiva e agressiva O que significa o seguinte Você pode dizer a ela para fazer algo E ela vai agir como se quisesse Mas se você virar as costas Ela faz o oposto Ela faz sempre aquilo que ela quer fazer Ela parece que concorda Eu tinha uma pessoa na minha equipe que era assim Sempre concordando Mas você pedia para fazer um trabalho Não Concordava com tudo É como a criança que quer te beijar Porque ela sabe que se não fizer Vai levar uma sua E eu perguntei Qual é o melhor cachorro que eu tenho Ela falou É a mãe de todos A Angel Ela pode ser treinada Ela vai confiar na tua voz E eles treinaram aquela cachorra Por meses E então eles me ligaram E fez uma declaração Ela está pronta Tudo é maravilhoso Nós estamos indo para aí E ela me ligou uma hora mais tarde Oh, me perdoe Ela não está pronta ainda Eu pensei que ela estava Porque nós temos patos lá na nossa casa Eu tenho patos e outros bichos em casa Eu amo animais Já tive todo tipo de animal que você possa imaginar Leão da África Zebra Macacos Camelos Eu amo animais E eu precisava de um cachorro Que não ficasse correndo atrás dos outros animais E ela disse Quando eu fui colocar o cachorro aqui no carro Pela primeira vez nestes meses Ela saiu correndo aqui em direção a um dos patos Eu pensei que ela estava pronta Mas não está pronta ainda Me dá mais duas semanas Deus é assim conosco No momento Que parece que estamos prontos Para a próxima promoção A gente faz algo Que é tão inapropriado E Deus disse Eu tenho que fazer você dar uma volta na montanha de novo Você não está pronto para o futuro Você não está treinado Você tem que estar treinado para o ambiente que você vai entrar Você tem que estar pronto para o ambiente que você vai entrar e o futuro O calendário não decide os tempos Mas é o treinamento que decide os tempos Finalmente aquele cachorro veio E eu estou dizendo isso por uma razão Está cheio de experiências espirituais e verdades E eu trouxe aquele cachorro Para casa E ela gostava de sentar atrás Quando eu chegava no carro Ela já entrava atrás do carro Estava pronta Oh como ela gostava de estar comigo Do lado sim do quarto Ela não ficava nunca distante Sempre me olhando Focando em mim Nada era importante A não ser mesmo Um dia eu a puni E coloquei ela do outro lado do quarto E ela não podia me ver E ela movia Aonde podia me ver Ela ficava com uma obsessão de me agradar Eu amava aquilo Se eu tivesse que ir para o banheiro Se eu ia para fora Ela pulava E queria estar ao meu lado E eu trouxe ao canil Onde os outros cachorros estavam E eles ficaram latindo Todo mundo querendo E aquele cachorro O pai E também os outros filhos dela Parecia que ela nem queria vê-los Ela não queria olhar para aqueles outros cachorros Eu pensava que ela sentia falta Daqueles outros cachorros E eu pensei que ela queria entrar E eu tentei falar com ela Eu converso com tudo Tudo Eu falo com plantas Eu falo com Eu falo com Deus Eu vou falar sobre Deus E eu tentei colocar ela dentro do canil E ela nem olhava Ela não queria ver nada daquilo Só ficava olhando para cima Tentaram chegar perto dos outros cachorros E parecia que ela olhava para eles Eu não sei nem quem vocês são E ela olhava sempre para mim Me leva fora desse lugar Eu não gosto desse povo aqui Eu sou uma nova pessoa E então estava andando no jardim com aquele cachorro Ela não precisava de uma correia Ela foi treinada para andar ao meu lado Não na minha frente Nem atrás E os cachorros começaram a latir Latiram Me leva contigo Parece que eles estavam me dizendo Papai A gente quer estar perto de você Como uma anja E eu gritei para aqueles cachorros Como se eles entendessem inglês Está vendo onde vocês poderiam estar? Se vocês soubessem como agir E o Espírito Santo falou comigo Vocês não têm ideia Aonde eu posso te levar Se você soubesse agir Quando chegar no lugar que eu te levar Eu te levarei ao palácio Se você soubesse como agir Eu te levaria ao teu futuro Se você fosse treinado para o futuro Deus não deixa nenhum homem sem recompensa Mas você tem que ser excelente No seu designio atual Primeiro você tem que ter treinamento Tem um caminho para qualquer futuro Se eu quero ser um astronauta Existe um caminho para se chegar lá Se eu quero ser um policial Existe um caminho para chegar a tal lugar É por isso que eu disse para você escrever os seus alvos A não ser que você decida um futuro Você não pode escolher um mentor Os seus alvos decidem a mentoreação que você busca Número dois Um sistema de informação Qual é o seu sistema de informação? Onde você guarda o seu conhecimento? A tua mente tem que ser usada para criatividade Eu tenho 3200 livros comigo todos os dias Eu tenho vários computadores Muitos iPads Porque eles mantêm o meu conhecimento Toda palavra que Deus falou para mim Eu posso aqui achar Se você chegar para mim Perguntar o que Deus falou contigo em julho 13 Em 88 Eu posso levar aqui ao que eu escrevi Eu já escaneei aquilo e coloquei dentro do computador Constantemente você tem que estar revendo o que Deus falou Eu não guardo tudo na minha mente não Eu uso a minha mente para criatividade Eu tenho um sistema de informação Aqui esta manhã vindo para cá Eu tenho vários telefones Cada telefone tem um propósito diferente Eu tenho um telefone para as coisas que Deus fala comigo O que você respeita vem na tua direção O que você não respeita se afasta de ti Não importa se seja Deus, um milagre ou até um cachorro Quando eu respeito e honro aquilo vem na minha direção Eu não atraio o que eu preciso Eu não atraio aquilo que eu amo Eu só atraio aquilo que eu dou valor O que estiver faltando na tua vida É algo que você não crê que tenha valor Você só atrai aquilo que você acha que tem valor Alguém me disse De onde vem tanta chave de sabedoria para você Eu disse Deus sabe Que eu tenho uma paixão para aprender Então ele me dá esses pensamentos Alguns deles são tão profundos Que depois que ele me dá Esta manhã ele me falou Uma sentença que foi tão poderosa E eu falei no meu gravador Você fala quatro vezes mais rápido do que pode escrever Eu nunca escrevo em um ambiente no qual eu posso Qual é o teu sistema de informação? Será que você vai lembrar tudo o que falamos aqui este fim de semana? Isso é coisa de lunático A tua mente é o pior lugar para você guardar uma tarefa Você tem que colocar na tua frente aquilo que você quer se lembrar Eu ouço repetidas vezes Neste telefone Eu tenho um vídeo E eu tenho um jovem que eu pago 75 dólares por hora para ele Eu tenho tentado ser um mestre na área de tecnologia Se você quer ter sucesso A informação tem que ser algo importante para ti Se a informação é importante para ti A tecnologia vai ser importante para você A tecnologia significa isso Você pode ter qualquer informação na tua frente Em 5 segundos Eu pago um jovem 75 dólares por hora E eu pago um jovem 75 dólares por hora Ele senta em uma cadeira ao meu lado E ele me ensina em um grande telão E eu sou um aprendiz lento Muitas pessoas pensam que eu sou rápido Eu não sou um aprendiz rápido Eu sou bem lento Mas eu sei que eu sou um aprendiz lento Então eu tento duro E eu foco tudo ali Não sou um homem inteligente Mas eu sou um homem que dou muita atenção Se eu falar com alguém Eu fico naquela conversa Eu nunca permito que minha mente voe Nenhuma conversa que eu tenho Eu não dou 50% da minha mente Eu não dou 80% da minha mente Se alguém fala comigo Eles recebem 100% de mim Então eu não tenho depois desculpas E algumas vezes quando ele está me ensinando Eu paro Porque é um gênio brilhante E eu falo, eu não posso entender isso Diga de novo devagar Repita devagar Nunca fale para ser ouvido Fale para ser entendido E eu falei, fale comigo E eu não vou me lembrar disso Eu digo Eu ligo então o meu vídeo E eu digo para ele, fale devagar E eu gravo aquilo E eu depois assisto aquele vídeo Eu sou um aprendiz É isso que eu faço para viver O gerente do banco me perguntou Qual é o teu hobby? Eu sou um aprendiz Isso é o que eu faço Nunca gasto mais dinheiro com roupa Do que gasto com a minha mente A minha mente é o meu investimento Número um Eu considero a minha mente mais importante Que o meu pai Se eu cuidar da minha mente Posso cuidar do meu pai A minha mente é mais importante Que a minha casa Se eu cuidar da minha mente Posso comprar uma casa A tua mente é um jardim É importante Qual é o teu sistema de informação? Se você me disser Esta é a minha obsessão Eu quero ter uma casa Para crianças que são abusadas Ou eu quero ter um negócio E eu perguntaria então A você Mostre-me o teu sistema de informação Onde você guarda as suas informações? Como você tem informações? Quais são as cinco fontes de informação Que você tem? Qual é o teu alvo? Em ser mestre no conhecimento Tem tanta coisa que você não precisa Tem tanta coisa que é desnecessária Para o teu desígnio O que é importante para você? Você precisa de um sistema de gerenciamento de tarefas Pastores e líderes Ouçam cuidadosamente Eu notei que um dos meus assistentes Nunca seguia as minhas instruções Ele esquecia constantemente E eu disse para ele Filho Você tem um sistema de gerenciamento de tarefas? Ele disse sim, sim, sim E então eu vinha a pensar Tudo o que eu dizia a ele Escreva isso Eu não via como ele escrevia Onde ele guardava Como se relacionava com o seu calendário Porque toda tarefa tem que estar ligada a um dia A um calendário E eu nunca estudava ou via como ele recebia uma tarefa Muito importante Tem que treinar as pessoas no seu ambiente Toda mãe Deve ter um vídeo De como ela quer que o quarto do seu filho esteja em ordem E você faz a criança assistir E você mostra o seu filho Aonde as coisas devem estar Não dê muitas coisas na mente da pessoa Lembre-se que você é que tem que treinar as pessoas ao teu redor Eu creio que todo esposo deveria treinar a esposa Tem algumas coisas engraçadas sobre isso Você tem que treinar as pessoas Eu tenho um vídeo de 15 minutos Como responder a um telefone E você diz para mim Todo mundo sabe responder a um telefone Não, não sabem não Um dia eu liguei para o meu escritório E uma pessoa respondeu assim Aham Aham E eu pensei comigo Eu acho que eu liguei para o zoológico E um gorila que está respondendo o telefone Aham 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 Eu tive que parar Pessoas e ensinar como elas conversam Olhe para mim quando você fala Não olhe no chão Olhe para mim O que é que você quer me dizer? Eu tenho um vídeo que ensina como pedir aumento para mim Eu tenho um outro vídeo Se você fizer essas sete coisas Nós não vamos continuar amigos Porque eu gosto de relacionamento duradouro Tem coisas que eu não gosto Eu treino os meus assistentes Tem três coisas que eu gosto de em cada lugar que eu entro Luz, movimento e som Eu quero um ambiente preparado para mim Eu digo aos meus pilotos do meu avião Quando eu entrar no avião Eu quero ouvir música Mostre teus caminhos Para que eu possa andar contigo Tem canções que eu gosto Tem canções que eu não gosto O som é importante para mim O som decide se eu fico inspirado Você tem que cultivar o ambiente que traz o melhor que está em ti Outro dia eu estava saindo do centro de sabedoria E eu perguntei a um dos meus pastores Eu disse Eu não gosto dessa música Da onde vem essa canção Era uma pessoa que estava adorando E eu não gostei Eu conheço a voz de Deus Eu conheço a voz do Espírito Eu sei o que atrai o Espírito Santo E eu sei o que deixa o Espírito humano agitado Eu falei Isso não é o Espírito Santo Isso é o Espírito humano Eu disse Eu não gosto dessa canção Eu nunca aprovei isso Nunca toque mais isso aqui no centro de sabedoria Por que? Eu sou responsável pelo meu ambiente Tome responsabilidade pelo seu ambiente Tome responsabilidade pelo seu ambiente Passe na sua casa E remova tudo que não te inspira Ser excelente no seu designio Você tem que conhecer o teu líder O que ele gosta O que ele quer O que faz ele triste Teve pessoas que me trouxeram algo que eu não queria beber Eu sei que você queria chá quente Aqui está uma Coca-Cola Eu falei O que eu pedi Chá quente Por que você está me dando uma Coca? Você é estúpido assim? A gente precisa te treinar de uma maneira especial? A gente precisa mandar você para o jardim da infância? O que você me ouviu dizer? O que você me ouviu dizer? O teu ouvido é surdo? Você precisa ser treinado? O que eu te pedi? O homem que te dá o cheque todo mês Ele espera que uma instrução seja seguida Um dos pastores veio a mim E eu perguntei Você fez o que eu falei? Ele disse Não senhor Eu tenho uma maneira diferente de fazer as coisas Eu disse Bom Então comece a sua própria igreja Vai começar a sua própria coisa Sorriu Eu não sabia que essa pessoa era teu primo É importante para você Saber e conhecer a expectativa do teu líder Antes que eu contrate alguém Eles tem que assistir três vídeos de 15 minutos Sobre as minhas expectativas da pessoa O que eles podem esperar de mim É muito crítico que você faça o que deve fazer onde está Eu creio que o desemprego é uma coisa absurda Nada é mais estúpido do que você dizer que não pode encontrar um emprego Nada existe mais em abundância do que empregos na Terra Aonde existir um problema tem um emprego Aonde existir um problema tem um emprego Aonde existir um problema tem um emprego Teve pessoas que entraram no escritório E vem papel no chão Uma parede que precisa ser pintada Uma máquina que precisa ser consertada E a pessoa diz Eu não posso encontrar um emprego Você vai no carro E o carro da pessoa está sujo Lata de Coca-Cola vazia dentro do carro E a pessoa fala Eu não consigo encontrar um emprego Vai para a casa dessa pessoa Tem roupa suja em todo lugar E eles falam Eu não consigo encontrar um emprego Olhe para alguém que está ao teu lado Bem nos olhos da pessoa E diga o seguinte Se você continuar estúpido Eu não vou ser mais teu amigo não Então eu fui na internet Eu ensino 24 horas no meu website Eu ensino 24 horas no meu website Cada hora do dia E eu fui na internet E eu disse Se você me disser Que não pode encontrar um emprego Você não quer um emprego Você não quer trabalhar Porque o emprego está em toda parte Eu tenho emprego para pessoas agora Se elas trabalharam Se trabalharem Se trabalharem Se trabalharem E eu olhei Então na câmera E disse assim na internet Quatro declarações Vão te arrumar emprego Em qualquer companhia do mundo Primeiro você precisa conhecer A companhia que vai entrar Tem pessoas que vieram ao centro de sabedoria E falaram Eu não sei nada sobre o centro de sabedoria Por que eu vou contratar alguém tão burro assim Que na minha vida A única coisa que eu não preciso É o diabo número dois E eu falei Faça essas quatro declarações Olhe para a pessoa que vai te contratar Você olha para esse homem Você quer que ele dê o cheque para você Que pague o seu carro Ele vai te dar o cheque Que vai comprar o teu carro Você quer que ele te dê o cheque Que vai mandar os seus filhos para a escola Ele precisa ouvir quatro coisas Número um Diga assim Nunca vai precisar repetir uma instrução para mim Número dois Eu termino tudo que eu começo Número três Eu concordo com tudo Me coloque em qualquer departamento Eu vou ter sucesso Aonde você me precisar mais Número quatro Sou muito fácil de ser corrigido Eu considero a correção o teu maior presente para a minha vida Eu quero que você esteja feliz Todos os dias quando você me vê De repente eu comecei a receber e-mails Até da Índia Eu arrumei um emprego Seis meses eu estava desempregado Um homem Tinha uma pilha de papéis Todas preenchidas E ele olhou para uma moça jovem E disse antes de eu olhar para todos esses papéis Me diga o que você quer E ela falou quatro coisas para ele Número um Você nunca vai precisar repetir uma informação Número dois Eu completo o que eu começo Nunca vai precisar voltar e ver esses papéis Número três Eu concordo Eu me dou bem com todo mundo Me coloque em qualquer lugar Aonde mais precisar E número quatro Eu sou fácil de ser corrigida E ela disse Eu considero a correção o presente seu para mim O homem colocou a caneta ali na mesa Falou você está contratado Não preciso olhar esses papéis não E aprovou a contratação dela Será que você é excelente? Você é excelente? Você é excelente? Aonde você está? Aonde você está não é tua recompensa Aonde você está é tua tarefa Você está no seu teste Você não está na sua zona de recompensa Você tem que se qualificar para a recompensa Será que o teu chefe tem que dizer uma coisa para você duas vezes? Você estuda o negócio que você está nele? Estude o seu líder Você conhece lá o que acontece no teu trabalho? Será que você é flexível? Deus tem me abençoado tremendamente E Deus tem mandado pessoas me darem muitas bênçãos E pessoas me dão carros E um dia Eu precisava de uma ajuda extra E eu pensei comigo Eu vou ligar para o escritório E a primeira pessoa Que for voluntário para trabalhar até mais tarde comigo esta noite Eu vou dar esse carro bonito para essa pessoa Eu liguei para a recepcionista E eu disse Eu tenho muita correspondência aqui Será que você pode trabalhar por mais duas horas? E aquela pessoa disse Me perdoe Dr. Murdoch Eu tenho um novo namorado E nós vamos sair esta noite Tá bom Eu liguei para a segunda pessoa Estavam muito ocupados Fui para o número 3 Muito ocupado Então eu fiquei com meu carro Todos os três Não tem ideia O que eles perderam Não tem ideia Eu aprendo mais como é que Deus lhe dá comigo Quando eu vejo as pessoas perdendo favores Você pode perder uma vida inteira de favores Por uma ação inapropriada Uma reação inapropriada Alguma coisa aconteceu semanas atrás Tem um jovem Que eu ajudei muito Seus medicamentos Só apenas o medicamento dele Custava 28 mil dólares E eu pagava tudo O medicamento Querendo abençoá-lo E eu precisei de algo um dia Que estava no escritório E eu liguei para o escritório Eu perguntei Essa pessoa tal está aí Ele está aqui do lado Eu disse Diga a ele que eu preciso desse pacote Que chegou aí Pede para ele trazer aqui para a minha casa Esta foi a resposta daquele jovem Esse é meu dia de descanso É meu dia de descanso Eu não vou dirigir Levar esse pacote lá longe não E eu disse para o chefe dele Pastor Ron Pastor Ron Eu não quero ele nem na minha propriedade Não quero ninguém no meu ambiente Que me mostre desonra Ele me desonrou Ele perdeu tanto favor Aquele menino Através de um simples desrespeito Família Por favor me ouçam Eu posso ficar ao teu lado um dia E eu posso predizer o sucesso do teu futuro Se você não é excelente onde está Esqueça do teu futuro Se você não pode ser alguém na prisão O faraó nunca vai te chamar para o palácio Todos querem a recompensa do palácio Mas a prisão é o lugar do teste Eu digo para os jovens aqui Todo filho Deve engraxar o sapato do pai Todo sábado à noite Você tem um filho? Quantos anos tem? Dois filhos Estão aqui eles? Um ano está aqui Cadê ele? Você tem 14 anos? Você é um bom menino Tenho um bom espírito Bom espírito Você precisa estar em casa Quando pessoas 20 quiserem entrar na tua vida Está vendo ali o sapato do seu pai? Eu quero que você engraxe o sapato do seu pai Todo sábado à noite Tá bom? Deus vai te honrar Qual o seu primeiro nome? Breno Breno Você vai pegar um de cada um dos meus livros Eu vou te abençoar daqui a pouco Mas o seu pai É uma chave para o teu sucesso A tua reação ao teu pai É muito crítico Teu irmão mais velho Ele perdeu uma grande oportunidade Ele não vai poder engraxar o sapato do teu pai Mas você que vai engraxar Todo sábado de noite Deus vai te honrar E tem um segredo que eu aprendi A minha reação para o meu pai e para a minha mãe Determina como Deus reage à minha vida financeira A maior parte dos adolescentes não entendem isso Mas toda palavra que sair da sua boca Mostre honra Não porque você tem medo de apanhar não Mas você honra o Deus que deu eles para você Isso é uma chave importante Se você não se lembrar de nenhuma outra coisa que eu disse Eu espero que você escreva isso no seu quarto O meu futuro é determinado Pela voz que eu escolho honrar O meu futuro é determinado Pela voz que eu escolhi honrar Filho é o segredo de todo sucesso Não tem nada como isso O fato que você está aqui esta manhã E você está ouvindo Você está perto Deus vai trazer para você grande sucesso Proporcional à sua honra Você vai Eu quero que você vá ao seu pai E eu quero que você faça um voto para ele Fique ali na frente dele E diga Papai eu nunca vou te desonrar Nunca Você vai lá falar com ele assim? Eu estou esperando chegar Você vai receber uma benção Vamos olhar aqui nisso rapidamente Algo está errado com o relógio desta igreja Ele vai tão rápido Senhor cura esse relógio Número três Sua decisão de honrar a cadeia de autoridade bíblica Quatro Decida buscar um mentor extraordinário Um mentor não precisa daquilo que você tem Mas você precisa daquilo que o mentor tem Número cinco Decida olhar para as recompensas divinas em cada batalha Esta noite nós vamos falar da importância de ter um inimigo Enquanto não houver um adversário Deus não está autorizado para te promover Você precisa aprender a ter uma reação apropriada quando vem um adversário Tudo que é bom é odiado por tudo que é ruim Eu tive ataques sobre mim Esta semana Nos jornais Lá na minha cidade Eles descobriram coisas sobre a minha casa Ou eles odeiam quando um prega certa Ele odeia a pobreza E eu odeio a pobreza Eu tenho um ódio contra a pobreza Mas você vai ter um inimigo Todo inimigo não qualifica você e você dar a mesma atenção a eles Nunca publique sobre o teu inimigo Nunca fale sobre o seu inimigo para os outros Fique focado Tenha um intercessor Alguém pode orar contigo Mantenha-se na palavra de Deus E veja o que Deus fará por ti Não existe limite Quando você ver Golias Fique entusiasmado Chegou o próximo tempo da sua vida Um inimigo é um anúncio divino Que o teu passado acabou E o teu presente chegou Aleluia Número 6 Decida ouvir a voz do Espírito Santo diariamente Deus falou comigo Sobre uma propriedade que eu ia comprar E ele disse a favor aqui Deus está no caminho do favor Onde existe favor existe um futuro Onde não tem favor Não existe futuro Nunca fique onde não há o favor É crítico Que a gente entende A voz de Deus é importante É mais importante que qualquer coisa no mundo Eu perguntei ao meu pai de 95 anos de idade Continuamente Qual é a coisa mais importante que eu devo saber E ele me disse A voz do Espírito A voz do Espírito Conheça a voz do Espírito E Deus me deixou entrar num negócio imobiliário E em duas horas Eu tive um lucro de 4 milhões de dólares De uma compra de um MPT Se Deus pode te dar 4 milhões num dia Não há nada que ele não possa fazer Quando eu disser pra vocês que hoje é o dia mais pobre que você vai estar Fique entusiasmado Hoje é o dia mais pobre que você vai estar Hoje é o dia mais pobre que você vai estar Fique entusiasmado Fique entusiasmado Número 7 Decida semear Com a expectativa de uma colheita específica Toda pessoa na terra semeia Você semeia todos os dias da sua vida Todo mundo semeia Você semeia nada Ou você semeia algo Mas você semeia Minhas palavras São palavras, sementes para o sentimento O meu tempo é uma semente O conhecimento é uma semente Você saber que semeou em alguém é uma semente Você é uma Eu deixo umas notas aqui de 100 dólares Para pessoas como esse jovem Aqui, esse rapaz Isso aqui é um dinheiro americano Mas você pode trocar por reais Está vendo esse 100 aqui? Significa que Deus está em um pacto Uma aliança contigo Tudo que fazerem honra ao seu pai Vai voltar 100 vezes mais Essas são as palavras de Jesus Marcos capítulo 10 É teu? Diga para o seu pai Muito obrigado Por me ensinar a lei da honra Vai lá Diga ao seu pai Obrigado por me ensinar a lei da honra É a maneira que eu quero que ele se lembre E o dinheiro te faz Ajuda você a lembrar de coisas Um homem veio a mim e disse assim Quando eu dou para Deus Eu não espero nada de volta Aí eu falei para ele Eu escrevi uma canção para você E a canção é assim Quão burro tu és Quão burro tu és Quão burro tu és Quando você confessou os seus pecados Você esperou o perdão? Claro que sim Diga sim Vocês estão dormindo? Não Quando você pede para ele te curar Você esperou que ele te curasse? Quando você pede para ele remover a depressão que está na sua mente Você espera que a depressão saia? Quando você traz o dízimo de volta para Deus Você não espera que as janelas do céu se abrem? E as suas orações cheguem lá? E a pressão venha na tua vida? A expectativa faz com que a semente funcione Aquele que vem a ele tem que saber que ele é o galardoador daquele que os busca Se eu trouxer algo de volta a Deus É embrulhado com expectativa Eu vou te dar duas partes do meu testemunho Esta noite vamos orar Especificamente Com uma unção nova Ouçam isso Eu estava em Chicago Um pregador disse no púlpito Quantos querem uma casa paga? Eu tinha uma casa muito bonita E eu devia muito Eu levantei minha mão Eu queria ter uma casa paga E ele falou, faça um cheque aí de oferta Igual a prestação da sua casa Qualquer que seja o seu pagamento mensal da casa Faça esse cheque igual e escreva no cheque Uma casa paga Em doze meses Aí ele mandou segurar na mão esquerda E mandou bater três vezes No cheque Eu falei um negócio meio estranho isso Parece um negócio de macumba É como se fala, come um banana Jogue a casca para trás Levante o pé direito Bata três vezes Mandou bater três vezes no cheque Mas eu sabia que ele era um homem de Deus Deus nunca dá uma instrução lógica Deus nunca te dará uma instrução lógica Deus nunca vai te dar uma instrução lógica Cospe ali, faz uma lama, põe no olho Anda sete dias ao redor de Jericó Em oito meses A minha casa Milagrosamente Estava paga Milagrosamente E eu fui para uma outra grande cidade E o Espírito Santo me disse Diga a todas as pessoas aqui Se eles quiserem uma casa Paga Para fazerem uma semente para Deus No mesmo valor do pagamento mensal da casa Se a casa é oitocentos por mês A semente deve ser de oitocentos E escreva na semente Uma casa paga Em doze meses Então eu disse para o povo Eu disse, vocês querem Uma casa paga Que ninguém possa tomar de você Apresente a Deus uma semente E fale com essa semente Diga a semente Aonde você quer a colheita da sua semente Uma semente sem instrução Não tem futuro Muitos de nós Já demos cheques de oferta E nunca demos a tal semente um designio É um segredo de 1º reis capítulo 17 Quando Elias olhou ali Naquela viúva de Sareta Ele disse Traga-me uma paquete Traga-me uma paquete E você disse A gente queria uma casa paga Para plantar uma semente Igual ao pagamento mensal da nossa De doze meses Fale com a sua semente Dá ela um designio E ele me disse Hoje Eu vivo em uma casa De um milhão e cem mil dólares E está totalmente paga Por causa daquela semente Daquela noite E ele tirou um outro cheque E ele disse Eu vi uma outra casa Que eu quero que Deus prover Aqui está a minha semente Para aquela casa Eu vou te dizer Hoje Deus fará o que ele diz Deus faz o que ele diz Deus faz o que ele diz Você conhece Já ouviu falar No bispo T.D. Jakes É um famoso pregador Dos Estados Unidos Ele está o mundo inteiro Tem uma igreja linda Chamada Casa do Oleiro Eu estava pregando um dia E me virei para ele Eu estava pregando um dia E eu perguntei Bispo Alguém já te deu um milhão de dólares? Ele disse Nunca E toda a diretoria Olhou para mim E fez assim Nunca E eu falei O dinheiro me segue Onde eu vou Eu vou te ungir com óleo Alguém vai te dar Um milhão de dólares Para o teu ministério Todo mundo gritou Trinta dias depois O telefone tocou para mim Dizendo Fala o Dr. Murdoch Que o bispo Jakes Mandou te dizer Que um dos jogadores Do time do Cowboy De Dallas Acabou de dar uma oferta De um milhão de dólares Hoje é o dia mais pobre Que você vai estar Hoje é o dia mais pobre Que você vai estar Nós fomos ensinados A dar o dízimo Mas não fomos ensinados A receber Não nos ensinaram Não nos ensinaram A receber Só a dar Ensinaram A semear Mas nunca aprendemos A expectativa Deus quer que tenhamos Expectativa Aonde ele nos diz Para semear Olha em Lucas capítulo 6 Versículo 38 Todo mundo pensa que é um versículo de dar Não é um versículo de dar A palavra dar está só uma vez nesse versículo Só está uma vez naquele versículo E ele fala sobre sete colhetas Dá Servos a dado Boa medida Recalcada Sacudida Transbordando Homem darão uma ratinha Com a mesma medida que medirem Será medido Deus está buscando recebedores Deus busca recebedores Eu escolho ser um mestre na arte de receber Você só tem aquilo que deseja receber Tem um pregador de uma igreja pequena no Tennessee Eu virei para ele num domingo Falei Alguém já te deu um milhão de dólares? Ele disse Nunca Eu disse Eu vou orar por ti E alguém vai te dar um milhão de dólares Ele tinha uma voz de caipira Quando eu acabei de orar por ele Isso foi o que ele disse ao povo dele Eu espero que essa coisa funcione A gente precisa de dinheiro aqui Duas semanas depois Um casal estava passando de férias ali na cidade dele Vieram da Califórnia E quando os diálogos contaram ali as ofertas Mais ou menos 50 a 70 pessoas só na igreja Eles tinham plantado um cheque ali de 400 mil dólares Duas semanas depois eles ligaram para a igreja E disseram Pastor nós mandamos um pacote para você Abra quando chegar esse pacote E nos ligue de volta Pastor quando eles abriram aquela casa Tinha um cheque ali De um milhão de dólares Quando eu disser para você hoje Que hoje é o dia mais pobre que você vai estar Fique entusiasmado Fique entusiasmado Fique entusiasmado Eu mandei um cassetezinho Uma fita de cassete para o meu pai e minha mãe E eu disse para eles Eu quero que vocês plantem uma semente E eu quero que vocês escrevam no cheque Onde você precisa a colheita Minha mãe me ligou Ela falou Bebê Eu senti Deus aqui nessa fita cassete Eu senti Deus Nós precisamos de um milagre Eu sabia que eles precisavam Ela teve uma cirurgia de coração E não tive a seguro médico E a conta dela no hospital era de 48 mil dólares Eles tinham tirado tudo da poupança E baixaram aquela conta para 26 mil e poucos dólares Ela me ligou uma semana depois E ela falou Eu fiz o que você mandou Mas não tem milagre Deus não fez nada ainda Eu falei mamãe Só faz uma semana Ninguém semeia e colhe Você semeia Espera e colhe Semente o tempo E a colheita Esperar é a prova da confiança Duas semanas passaram E ela me ligou Falou bebê Já faz duas semanas Desde que eu mandei a você minha oferta Eu não vi nada em milagre E ela falou Estou preocupado Será que eu tinha que escrever No lado esquerdo ou no lado direito daquele cheque Talvez eu não escrevi no lugar certo do cheque Eu falei Deus já sabe Três semanas passaram E elas receberam duas mensagens Três mensagens na mão Ligue para casa E meu pai pegou um telefone E minha mãe no outro telefone E falaram para mim Filho Eu não consigo nem respirar Nós recebemos uma carta do hospital E nos ligaram também no telefone E disseram nós vimos a sua conta de 26 mil dólares E duzentos e poucos dólares Nós decidimos pagar essa conta E você não deve mais nenhum centavo Dê a tua semente um designio Dê a tua semente um designio Fale com a sua semente Fale com a sua semente Uma mulher veio um dia a mim Ela disse O meu esposo não paga a pensão do meu filho por 15 anos E eu perguntei para ela Você escreveu o nome dele na sua semente? Ela disse Eu escrevi o nome dele no meu cheque E eu falei agora está com Deus A semente ela encontra a colheita Toda a semente encontra a colheita A semente encontra a colheita A semente encontra a colheita 14 dias depois Ele mandou para ela o primeiro cheque De sessenta e quatro mil dólares Uma senhora veio a mim Ela disse que tinha um marido bem magro alto E ela me disse assim Lembra a última vez que você esteve aqui? Você disse para escrever no cheque Onde a gente precisava a colheita E ela disse Aqui está a minha colheita Olha a minha colheita aqui Ela disse por vinte anos Ele nunca foi à igreja comigo Duas semanas Depois que eu escrevi o nome nele na semente Eu me levantei para a igreja E eu fui à sala E ele estava arrumado E eu perguntei Por que você está arrumado? E ele me disse Eu decidi ir para a igreja contigo hoje Ele se entregou a Cristo Aleluia Tem milhares de colhetas Milhares de colhetas Eu olhei num livro Deus tu és tão bom Deus tu és tão bom Deus tu és tão bom E eu olhei num livro Era um catálogo E aí tinha uma moça com um casaco lindo Eu falei uau Seria bom ter uma esposa Para comprar esse casaco para ela Virei a outra página E eu vi umas joias lindas verdes Eu falei uau Seria bom Ter alguém para você comprar isso para ela E o Espírito Santo falou comigo Agora você sabe como eu me sinto Eu tenho um universo inteiro Para dar Para alguém que confia em mim 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 Será que você pode se colocar em pé com mim? Levante as duas mãos para Deus E faça Deus faz negócio através de mim Diga faz negócio através de mim Diga faz negócio através de mim Deus Faz negócio através de mim Faz negócio através de mim Obrigado Pai Obrigado Pai Obrigado Pai Diga bem alto Faça negócio através de mim De novo. Em nome de Jesus. Olhe para mim por um momento. O dízimo é uma coisa muito séria. A maior parte dos pastores falam pouco sobre o dízimo. Porque eles têm medo de ser mal entendidos. O dízimo não pertence a nós. É de Deus. Quando vemos a igreja domingo. Nós damos o dízimo. Nós retornamos aquilo que pertence a Ele. Eu vou-te aqui dizer. Do profundo do meu coração. Esteja sério com Deus. O dízimo é a única maneira e caminho de mostrar honra a Deus. Ele disse que com a tua boca você me louva. Mas o teu coração está longe de mim. Provérbios 3. Eu honro ao Senhor, diz. Com substância. A prova da honra. É um presente. Um presente que você possa sentir. Algo que apresentamos a Deus. O que você fizer. Nós vamos chegar hoje. Pelos próximos 12 meses da sua vida. E não fracasse no dízimo. Não deixe de dar o dízimo. Uma oferta não pode começar. Até que o dízimo tenha sido recebido. Se você ganha mil por semana. O teu dízimo é cem. O teu dízimo é cem reais. Você dá cinquenta reais para Deus. Você não deu o dízimo. Você não retornou o dízimo. Você tentou substituir. Isso é algo fradulento. É algo de engano. É algo de desonra. Tudo que temos veio de Deus. Tudo que temos veio de Deus. Tudo que temos. Tudo que temos. Tudo que nós temos. Veio de Deus. Nunca se esqueça disso. Eu quero orar por 120 pessoas. Aqui neste culto esta manhã. Nesta escola de sabedoria. Eu quero orar por 120 pessoas. Que vão tomar um outro nível em Deus. Existem quatro colheitas. Que eu quero que Deus te dê. Todas essas quatro colheitas estão em Isaías 58. A tua saúde vai melhorar rapidamente. Diga minha saúde. Então ali diz que o Senhor vai te guiar continuamente. Imagine fazendo decisões perfeitas pelos próximos meses. Doze meses. Toda decisão que você tomar. Será uma decisão de Deus. Diga. Ser guiado divinamente. Diga. Ser guiado divinamente. Número três. Mal e a fome. Vai vir é o favor financeiro. Tudo ao seu lado vai estar errado. Diga favor financeiro. Repita de novo. Favor financeiro. Você não precisa que todos gostem de ti. Só a pessoa correta. Você está distante de uma pessoa apenas no seu próximo tempo da vida. A diferença entre a pobreza e a prosperidade. É um boaz. Que decide ser bom para ti. Aleluia. O teu futuro começa a partir de uma pessoa hoje. A quarta colheita. Tua família. Aqueles que amam a ti. Eles vão se levantar. E vão estar no centro dos seus designios. Todo membro da tua família. Vão estar no lugar certo dos designios. Aleluia. Quatro colheitas. Eu quero que comece com uma semente. Eu estava dizendo. Eu estava dizendo. Pastor. Eu sei alguns dias atrás. Aconteceram oito níveis de semeadura na minha vida. Uma semente. Me deu uma casa paga. Outra semente. Me manteve em roupas por 40 anos. Pessoas compravam roupas para mim. No mundo inteiro. A terceira semente. Me deu finanças para a vida inteira. Uma outra semente. Tem me dado carros novos. Por 20 anos. Uma semente. A semente que eu recebi a colheita mais rápida. Foi a semente que eu dei de mil dólares. Em 24 horas. Eu vi resultados. Em cinco dias. Daquela primeira semente de mil. Os céus se abriram sobre a minha vida. Minhas canções foram ao redor do mundo. E a bênção de Deus veio sobre mim. É a minha experiência. Que quando eu peço a Deus um futuro. Ele vai pedir a mim uma semente. A colheita que eu quero. Decida o período que Ele quer. Numa quarta-feira à tarde. À quatro e meia. Eu sentei numa cadeira. E Deus me deu uma instrução. A minha reação a uma instrução. É uma foto da minha honra. A minha reação a uma instrução. Revela a minha paixão. A minha competência. E a minha confiança. Deus me deu uma instrução. Sobre semear sementes. E Ele disse. Faça até dez hoje à noite. Em trinta dias. Eu tinha mais finanças. Do que eu jamais tinha tido na história da minha vida. Eu comprei um avião a jato. Paguei a vista. Depois o segundo avião. Paguei a vista. Depois o terceiro avião. Paguei a vista. E nunca recebi um centavo de oferta. De nenhuma pessoa. Me deu um dólar. Para comprar o meu avião. Eu tenho um Jeová Jiré. Ele provê para mim. Quando eu obedeço a sua palavra. Ele honra a sua palavra na minha vida. Algumas vezes eu balanço a cabeça. Será que dá para acreditar nisso? Centro de sabedoria. Totalmente pago. Minha casa. Outras casas. Todas pagas. Meus carros. Todos pagos. Todos por causa. Se eu der uma semente a Deus. Engrolhada com expectativa. Ele disse. Eu farei negócio através de ti. Eu farei negócio através de você. Eu farei negócio através de ti. Aleluia. Vocês creem nisso? Eu tenho quatro irmãs. Três. Três vivendo. E todas vivendo em casa que eu dei a elas. E um dia eu chamei todas elas. E eu disse. O dia vai chegar. Eu estarei morto e partido. Minha mãe disse. Eu não quero viver num mundo. Sem o Mike no meu mundo. Porque eu comprei tudo o que ela queria. Eu era o menino da mamãe. Todo homem inteligente ou pessoa inteligente é o filho preferido da mãe. Ela queria um carro. Ela recebia um carro. Ela queria uma casa. Eu comprava a casa. E eu disse. Um dia. E eu disse. Eu estarei morto. Eu vou partir. E vocês vão se perguntar. Como nosso irmão. Foi tão abençoado. Eu disse. Não é o teu irmão. Mas é a lei da semente. Enquanto você tiver semente para semear. Eu vejo grandes coisas. Além da tua imaginação. Acontecendo na tua vida. Grandes coisas. Eu vejo a bênção financeira. Como você jamais experimentou. Um nível bem mais alto. Se prepare para isso. Se prepare para a surpresa na tua vida. Deus está buscando recebedores. Você é um recebedor? É você um recebedor? Pastor, você é um recebedor? Você é um recebedor? Você é um recebedor? É você um recebedor? É você um recebedor? É você um recebedor? Jonas, vocês são recebedores? Sua esposa é uma recebedora? Sara, você é um recebedor? Diga, eu sou um recebedor. Eu já segurei vocês demais. Mas eu sei também. Com 66 anos que eu tenho estado na terra. Eu nunca tive um pregador que me disse o que eu disse para vocês. Tudo que eu ouvi quando cresci. É fique satisfeito com pouca coisa. O dinheiro vai fazer você desviar. Isso é uma mentira do inferno. Se o dinheiro fizesse você desviar. Satanás ia dobrar o teu salário a cada 15 dias. Quando ele quis destruir a Jó. Ele não dobrou o salário de Jó. Satanás é um ladrão. E Jesus disse, eu vim para que tenham vida. Ou para que tenham vida e abundância. E a única parte do Evangelho que funciona para você. É a parte que você crê nela. A parte que você crê nela. Se eu não posso crer em Lucas 6,38. Como vou crer em João 3,16. Se eu não crer em Malaquias 3. Por que vou crer em Atos no capítulo 2. Levante a sua mão direita bem alto. E abanhe assim para Deus. E repita bem alto. Santo Espírito. Obrigado por tudo que tu tens me dado. Este é o meu dia. Pela bênção e o romper financeiro. Eu vou plantar minha semente hoje. Com expectativa. De um retorno de cem vezes mais. O que tu prometesses a Pedro. E a tua promessa também a mim. Eu sou um recebedor esta manhã. Eu obedeço a tua voz. Em nome de Jesus. Santo Espírito. Tu tens me abençoado. E me abençoado. E me abençoado. Eu fico impressionado. Com esta semente e esta lei. E a promessa da colheita. Eu peço por 120. Que vão receber uma unção diferente. A mesma bênção. Nós não estamos tentando comprar um milagre. Não somos estúpidos assim. Mas vamos semear uma semente. Com expectativa de uma colheita. Tudo o que temos. Vem de ti. Se mantermos este mil. Se mantermos o mil reais que temos. Esta é a nossa colheita. A nossa colheita é tudo o que mantemos. A nossa semente é tudo o que plantamos. Nós escolhemos semear esta manhã. Em nome de Jesus. Não vamos discutir contigo. Não vamos discutir contigo. Não vamos negociar contigo. Tu és o que dá. Tu és o doador do mundo. E fazemos negócio contigo. Em nome de Jesus. Eu quero que 120 pessoas. Permita que eu ore um milagre na sua. Dois milagres na sua. Aquelas pessoas que vão plantar esta manhã mil reais. Uma semente de mil reais. Saia rapidamente do seu lugar. E venha aqui a frente. Venha rapidamente. Não espere ninguém. Tem 120 pessoas. Que o Senhor tem falado contigo. Você tem que obedecer. Você pode mudar sua vida. Você pode mudar o nível da sua vida. Nada acontece até que você use a sua fé. Nada é para mim. É para a casa do Senhor. Aqui neste lugar. Saia rapidamente aí do seu lugar. Nunca negocie com o Espírito Santo. Nunca negocie com o Espírito Santo. Saia rapidamente. Venha aqui rapidamente. O mais perto aqui possível. Aleluia. Aqui eles estão vindo. Alguém me perguntou uma vez. O que fez você semear semente de mil? Eu percebi um dia que mil não era o bastante para os meus sonhos. Se eu ficasse com os mil reais. Isso não era o bastante. Para os meus sonhos. Não era o bastante para o que eu queria. Eu precisava mais do que isto. Quantos aqui tem um sonho? Bem maior do que mil reais. Não é o bastante você ficar com esse mil. Você não pode comprar uma casa. Você não pode comprar um carro. Mas você pode criar um pacto. Você pode criar um pacto. Saia rapidamente do seu lugar e venha aqui. E venha se você sabe que tem que estar aqui. Se esta é uma semente que você quer plantar. Talvez você pode trazer amanhã. Não tem problema. Saia do seu lugar. Se você não tem hoje, venha aqui. Eu escolhi plantar com expectativa. Eu vou esperar um pouco mais. Porque a nossa fé muitas vezes precisa ser sacudida. Mil não é uma colheita, gente. Você não pode comprar quase nada com mil. Você não pode comprar quase nada com Deus. Mas eu posso começar agora a ter um pacto com Deus. O que você mantém contigo é a tua colheita. O que você guarda consigo é a tua colheita. Agora o que eu semeio é a minha semente. Aleluia! Aleluia! Pastor Gidalti, Tem pessoas aqui Que não tem nem mil reais. Estão tão quebrados. Que não tem nem mil na conta bancária. Não tem mil na poupança. Não sabe quando vão ter. Mas no coração, Elas queriam estar aqui plantando essa semente. E você está dizendo aí onde você está. Pai Celestial, Se você me prover uma semente De mil reais, Eu vou trazer a casa do Senhor. Se você receber, Eu tenho boa nova para você. Deus diz, Eu darei a semente para o semeador. Se você é um semeador, Deus diz, Eu darei a semente. Eu darei a semente. Se você quer semear, Eu vou prover a semente. Se você é essa pessoa, E você está em pé aí, Dizendo, Eu gostaria que Deus me desse semente. Saia do seu lugar. E venha aqui à frente. Porque Deus vai te dar a semente. Alguém quer uma casa paga. Tem quatro ou cinco pessoas aqui, Que querem uma casa totalmente paga. E você sentiu impulsionado. Pai Celestial, Me dá semente extra, Para que eu possa dar testemunhos para ti. De uma casa paga que tu me deste. É fulgante para a família de Deus. Oh Senhor, É ridículo para nós. É litíclico. Nós temos um Jeová Jireh. Nós temos um Deus de milagres. Eu vou abrir as janelas dos céus. Eu quero provar o meu poder a ti. Aleluia. Aleluia. Faça esta oração bem alto comigo. Diga, Precioso Espírito Santo. Tudo que eu tenho, Tem sido teu presente para mim. Eu nunca vou guardar o que tu tens me dado para mim. Hoje eu quero um novo nível. Uma prosperidade financeira. Para que eu possa cumprir o teu designio para a minha vida. Eu tenho que prover para a minha família. Eu tenho que ser parceiro das missões ao redor do mundo. Eu tenho que ajudar o meu pastor a ganhar a minha cidade. Abençoa as obras da minha mão. Tudo que eu tocar. Em nome de Jesus. Pai, eu peço dois milagres a mais hoje. Eu peço um retorno de sete meses mais. De tudo que Satanás tem roubado de nós. Tudo que aconteceu nos últimos sete anos. Eu peço agora nos próximos sete meses. Sete é o número da totalidade. Que Satanás tem roubado de nós. Eu ordeno que volte agora. Sete vezes mais. Número dois. Eu peço um boaz financeiro. Que saia e venha a nossa vida. Que uma autoridade financeira venha sobre nós. Em nome de Jesus. Tem alguém nos assistindo. Capaz de nos abençoar. Nós liberamos essa oferência. Você gostaria de ter me conhecido. Porque a bênção do Senhor está sobre a minha vida. Aleluia! Eu vou te dar agora uma instrução bem simples. Bem simples. Bem simples. Bem simples. Cada um de nós aqui hoje. Vamos apresentar uma oferta. Uma semente. Eu não me apresso nessa parte não. Esta é a cerimônia da celebração. Quando eu trago algo para Deus. Ele é digno de estarmos totalmente focados nele. Ele é mais importante do que qualquer almoço. Ele é mais importante do que qualquer pessoa. Ele é digno da minha semente. Cada um de nós vamos apresentar uma semente a Ele hoje. E nós vamos escrever aí no envelope. Eu serei um mestre na arte do receber. Eu serei um mestre na arte do receber. E você vai escrever isso em um pedaço de papel. Quando você chegar na sua casa. Você vai colocar ali no espelho. E toda manhã. Quando você acordar. Você vai dizer essas palavras. Eu serei um mestre na arte do receber. Eu serei um mestre na arte do receber. Quando você for para a cama à noite. Eu serei um mestre na arte do receber. Tem uma menininha pequena. A mãe dela eu namorei há muitos anos atrás. Vocês entendem. A sua reação ao presente número um. Determina se você vai receber o presente número dois. Quando você é um mestre na arte do receber. Mostre uma expectativa. Oh Deus tu és bom para mim. Tu me abençoaste. Tenho sido misericordioso. Não fale sobre o que você não tem. Mas fale o que Deus tem te abençoado. Nós temos um bom Deus. Diga eu serei um mestre. Na arte do receber. Mike como é que eu sei. Que eu sou um bom recebedor. Se você recebe. Se você continuar recebendo. Você é um mestre na arte do receber. Cada um de nós. Tem um envelope já aí. Todos nós. Vamos plantar essa semente. Diga alguém. Alguém. Alguém que está ao seu lado. Hoje é o dia mais pobre que eu vou estar. Pelo resto da minha vida. Aleluia. Vocês podem voltar e sentar. Cada um no seu lugar. Neste momento. E com calma. Lembre-se que isso aqui é mais importante do que a feijoada. Né? E aí você vai preencher aí o seu envelope com calma. Colocar o seu nome. Também. Se você não tem aí o seu cheque. Eu não sei se pode fazer com cartão de crédito. Lá na sala de missões tem o cartão de crédito. Débito ou crédito. Se você quiser dar um cheque predatado para alguns dias. 15 dias. No máximo 30. Você pode fazer também. Mas não perca esta oportunidade. Porque eu passei por isso um dia. E no dia que eu dei essa oferta de mil dólares. Eu fiz com cartão de crédito. E não tinha dinheiro. E fiquei desesperado. Mas eu tenho tantos milagres para contar. Que eu acho que eu tenho até mais que ele hoje. Deus vai cumprir a sua palavra nessa área. Na vida de todas as pessoas aqui. Mesmo que você saia daqui criticando. Não importa. Deus diz em Malaquias. Faça o que? Prova de mim. Vamos dizer de todos juntos? Faça prova de mim. Mais uma vez bem alto. Faça prova de mim. Amém. Ótimo. Irmãos. Quem já recebeu o envelope? Quem já recebeu? Esse momento é o maior momento da sua história. Acredita. Que a unção de Deus está sobre este lugar. Você crê em nome de Jesus? Quem já pegou o envelope? Levanta assim. Faz assim com o seu envelope. Eu quero pedir mais obreiros. Entrega. Pega os envelopes de dízimo. Ô pastor Hélio. Me ajuda aqui por favor. Pega o envelope de dízimo. Pega os envelopes. Aí. Olha o tanto aqui. Vai, vai, vai lá. Aqui não podemos perder tempo não. Mas isso aqui é a hora da bênção. Olhe para cá irmãos. Mais obreiros. Vai lá distribuindo irmãos. Correndo irmãos. Isso. Olha aqui. Você escreve. Você coloca a sua oferta de mil reais. E você pega e escreve conforme a instrução do nosso doutor Mike Murdoch. É servo do Senhor. E você escreve. Passou a minha oferta. É uma oferta voluntária. Quem sabe mais. Ou conforme o seu coração. Todo jeito você vai escrever. Mas ninguém vai ficar sem o seu envelope aqui hoje. Cadê as cento e vinte pessoas com mil reais. Cadê? Levanta a minha. Cento e vinte pessoas. Que Deus levantou aqui nesta manhã. Mil reais. E Deus tocou no seu coração. Pastor. Mas eu quero entregar aqui algo para Deus especial. Você coloca. E faz a anotação. Escreve. Tá? Deixa eu falar. É para colocar no envelope? É para colocar no envelope. O que você escreveu, você coloca no envelope. Amém, irmãos? Quem está entendendo? Não. Quem passar no cartão, você tem que escrever. Como eles estão dando as instruções aqui. Você escreve. Tá? Você passa o seu cartão lá na sala de missões. Olha ali. Já pode ir lá que já está funcionando. Você pode passar o seu cartão ali na sala de missões. Olha para cá, irmãos. E você escreve. Esse envelope tem que ser devolvido. E você escreve o teu nome completo. Escreve direitinho. Porque conforme for orientado os pedidos, escreve na sua semente. Quem está entendendo, irmãos? Esse envelope é a tua semente. Amém? E você vai colocar aqui a tua semente aqui. E você vai escrever e colocar dentro do envelope. Quem entendeu, diga... Glória a Deus. Escreve, irmãos. Se eu fosse você, eu era o primeiro. Demora, não. Tem uma fila lá atrás. Vai passando aí. Romênia, instrui lá, por favor, rapidamente. Ajuda lá os irmãos. Isso. É lá na sala de missões, irmãos. Ah, pastor, vou passar o meu cartão. Passa o cartão. Amém? Oi? Quem quer mais envelope? Olha aqui, está faltando envelope aqui. Ali os irmãos envelope. Tem muito aí, olha lá. Fique em pé quem quer um envelope, irmãos. É mais fácil. Fique em pé. Isso. Fique em pé quem quer um envelope. Alguém de instrumental? Cadê o Carlos? Saiu, o Jonatas? Tem alguém do teclado aqui? Vai tocando bem suave aqui para nós, por gentileza. Glória a Deus. Agnos Dei, viu? Vai tocando devagarzinho aí. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Fala a cor. Fala o jeito que você quer. Escreve. Viu que a importância de escrever? Escreve. Escreve. Vai falando para ele que eu estou escutando. Isso. Vai escrevendo. Porque nós cremos no milagre. Nós cremos em grandes milagres. Quem crê em nome de Jesus? Levanta o envelope bem alto. Bem alto. Bem alto, irmão. Bem alto. Levanta, irmão. Todo mundo que pegou. Levanta. 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 Levanta, igreja. Isso. Faz assim, ó. Pode falar. Pode falar a Deus. A Deus miséria. Pode falar. Em nome de Jesus, viu? Está decretada a sua vitória em nome do Senhor Jesus. Agora eu vou esperar você escrever. Isso agora é um momento de calma. Glória a Jesus. Irmãos, o pastor Mike Murdoch, o doutor Mike Murdoch, pastor, doutor, ele vai, explica aí, os irmãos, o intérprete que estão falando com ele, ele vai impetrar também uma bênção sobre nós no final desse trabalho agora. Vamos terminar agora, viu? Vamos terminar agora. Daqui um pouquinho, vamos só receber esses envelopes e ele estará ministrando uma bênção sobre a nossa vida. Quem recebeu ontem a bênção de final? Quem recebeu? O que é essa bênção? Levanta a mão e dá uma glória a Deus aí. Ele estará ministrando sobre a nossa vida porque daqui um pouquinho, explica para ele que ele estará ministrando esta bênção. Quer dizer aos irmãos, não esqueça. Nós temos pouquíssimos DVDs. Olhe para cá. Essa equipe, olhe para cá. Essa equipe veio de anapos. Eu estava vendo aqui, olha a imagem, pastores. Olha a imagem. Irmãos, essa imagem é imagem de cinema. De cinema. O povo de Deus sempre ganha. A Rede Globo perdeu para esse povo tudinho aqui, ó. Dá glória a Deus, irmãos. Agora tem uma coisa. Você pode pegar, já tem dois. Se quiser o kit, são três. Então se quiser o kit, é hoje. Outra coisa. Do outro, parece-me que só tem de ontem, só tem cem. Então não vai dar para todo mundo. Eu não vou mais reproduzir DVD. Quem está entendendo? É agora. Passa lá na porta. Já está reproduzindo de hoje? Já pegou aí? Já tem? Pode reproduzir aí. O de ontem está ok? O de ontem está ok. Então os irmãos, pegam o seu kit. Irmãos, cadê o cesto? Os cestos estão aí? Os cestos? Por favor. Eu acho mais rápido a gente ir a vocês. Amém, irmãos? Quem já escreveu? Levanta o seu envelope assim. Isso. Quem? Vocês vão fazer uma coisa bem prática. Olha bem. Aprendi. Fala com ele aqui mais uma coisa que eu aprendi com ele. Está sempre ensinando. Nosso mestre. Olha para cá. Você pega o envelope daqui e entrega para a última irmã que está aqui. Pronto. Vai passando. Passa os envelopes. Entrega para a irmã da última. Vocês aqui vão ser abençoadores. Recebe o envelope todo mundo aí. Passa, irmãos. Passa o envelope. Isso. Para cá. No canto do banco. Na ponta do banco. Passa para cá os seus envelopes. Para a ponta do banco. Olha que coisa linda que está aqui. Vamos dar uma glória a Deus aqui, irmãos? Olha que maravilha. Viu? Pode dar glória a Deus aí, irmãos. Pode dar glória. Pode aplaudir, irmãos. Isso aqui é bonito. Quem está buscando a excelência. Fazer o melhor para Deus. Amém? Irmãs. Irmãs. Podem passar. Podem passar. Vai nas pontas primeiro. E pega os envelopes. Fique em pé quem está recolhendo os envelopes na ponta. Todos. Primeiro do banco. Fique em pé. Todos que estão recebendo os envelopes. Olha aí. Isso. Sai passando aí. Meu Deus. Eu tenho que escrever o meu. Deus. Jesus do céu. Deus do céu. Tem alguém que está faltando entregar? Quem já entregou? Vai ficando em pé e vai adorando. Quem vai trazer a noite? Quem vai trazer a noite? Então você não pode entregar o seu envelope. Quem entendeu? Então espera aí, irmãos. Senta só um pouquinho. Deixa eu dar a instrução. Quem vai trazer a noite? Entregou o seu envelope? Quem vai trazer a noite e não entregou o envelope? Fica em pé. E não entregou o envelope? Fica em pé. Isso. Quem entregou, você tem que pegar o envelope de novo. Quem entendeu? Então tá bom. Traga a noite. Por favor, em nome de Jesus. Que hora começa o culto hoje? Nós combinamos ontem. Fala para o seu irmão. Palavra é palavra. E uma das coisas que eu mais prezo na minha vida, irmãos, é a palavra. Viu? Então dez para sete já vai começar o culto. Dezenove horas. Quem entendeu? Dezenove horas. É benção ou não é, irmãos? Pronto. Todos entregaram o envelope? Quer entregar a oferta? Todos? Quem vai passar no cartão? Levanta a mão. Quem vai passar no cartão? Levanta a mão. Então vocês vão passar no cartão lá, tá bom? Vamos ficar todos de pé? Todos entregaram o envelope? Levanta a mão quem tá faltando entregar o envelope. Aqui, pastor. Passa aqui alguém com a cesta aqui no altar, ó. Corre aqui, minha irmã. Deus abençoe. Isso aí é uma benção. O pastor João Adair. Manda um abraço para ele, viu? Ele fez uma referência aqui a ele, viu? Deus abençoe. Viu, Osés? Manda um abraço ao pastor João Adair. Pastor Paulo César. Deus abençoe. Cadê a minha esposa? Tá aí a pastora Aline? Pastora Aline? Faça a voz aqui, amor. Irmãos, a pastora Aline vai estar orando. Tem um carro lá fora. Depois eu vou explicar pra vocês no início do culto hoje sobre este carro. Amém? A pastora Aline vai fazer esta oração. E eu quero aqui homenagear todas essas mulheres, essas servas de Deus, missionárias. Vamos aplaudir nossas missionárias, nossas lideranças. Deus abençoe a todos vocês. Nós temos que valorizar o trabalho da mulher na igreja, como a gente tem feito aqui. Valorizando o trabalho das servas de Deus. E vamos as mulheres, aplaude os homens também, né, irmãs? É, ué. Deus abençoe todos vocês. E ela estará orando. Saúda a igreja na paz do Senhor. Amém? Oremos ao Senhor. Levantemos nossas mãos em gratidão ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Estamos aqui na Tua presença nesta manhã. E queremos Te agradecer, Senhor. Por tudo que aprendemos, a Tua Palavra, os Teus ensinamentos. Queremos Te agradecer, Senhor. E Te pedir, Senhor, que nós possamos ser capazes de colocar tudo em prática na nossa vida. Senhor, Te peço a bênção de todos que vieram aqui nesta manhã. Que cada um leve a sua vitória, a sua bênção. E que toda a semente que foi plantada aqui, nós vamos esperar o tempo. E certos que vamos colher, porque o Senhor prometeu. Senhor, muito obrigado por tudo. Pela vida de cada um que está aqui nesta manhã. Nos leve em paz neste momento. Nos leve aos nossos lares. Repreende todo o mal, Senhor. Todos os empecilhos sejam derrotados. Repreendidos nesta manhã. É o que nós pedimos, Senhor, em Teu nome. Porque o Senhor é digno de toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Nós Te agradecemos e rendemos a Ti toda a exaltação. Amém, amém. Eu quero que você, por um minuto, aplauda o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora mistura com o Seu Glória a Deus. Faz um barulhão santo aí. Pode dar glória, pode dar paludir. Jesus está aqui. Jesus está aqui. A Sua presença é maravilhosa. Jesus, rendemos a Ti todo louvor, toda a glória. E interessamos a Tua presença, Senhor, é maravilhosa em nosso meio. Quem é batizado pode falar em mistério. Quem quiser dar glória, dá glória. É um minuto para o Rei. É o Senhor dos Senhores. Glória a Deus. Pega na mão do seu irmão e fala assim. Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. Jesus abençoe a Tua vida. Vamos receber mais uma vez com um aplauso, esse servo de Deus. Vamos receber. Dr. Mike Murdoch. Eu decreto que a paz de Deus vai reinar no teu coração. Você terá a mente de um aprendiz. Você vai florescer. Com ideias e estratégias. Todo ambiente que você entrar. Vai submeter a Tua autoridade. E tudo que Satanás tem roubado de ti. Tem que voltar sete vezes mais. E hoje, a Tua semente é uma conversa com Deus. E autoriza a Deus essa semente. Para que ela faça agora um pacto contigo. Você não vai fracassar. Você não pode fracassar. Você não pode fracassar. Em o nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe a todos. Isso aqui é um ambiente extremamente espiritual. Deus abençoe todos vocês. Hoje, 19 horas. O culto começando. 19 horas. O que eu tenho a bênção e a minha fé me diz que hoje eu chego lá. Jesus está aqui, eu sinto só presente. E o que eu quero, Ele vai me dar. Assim, ó. E dá a minha bênção, eu tenho a minha bênção. Jesus, aquela bênção que eu tenho a sua bênção. Só você. E dá a minha bênção. Jesus, aquela bênção que eu tenho a sua bênção. Mais uma. E dá a minha bênção. E dá a minha bênção. Jesus, aquela bênção que eu tenho a sua bênção. Jesus, vou abraçar. E não te deixe embora. E não te deixe embora. Jesus é forte, será um poderoso. Também é maravilhoso para operar. Todo teu problema já caiu por terra. E quem estiver doente, Ele vai curar. Fique ligado de olho na fé. Hoje, a teu lado, Ele vai passar. Olha Ele aí, sinto só presente. Abraça com Ele e vamos cantar. E dá a minha bênção. Eu tenho a minha bênção. Jesus, aquela bênção que eu tenho a sua bênção. E dá a minha bênção. Jesus, aquela bênção que eu tenho a sua bênção. Só você. Jesus, aquela bênção que eu tenho a sua bênção. Jesus, vou abraçar. E não te deixe embora. E não te deixe embora. Seu poder é grande e nunca mudou Operou no passado, operou no presente Ele deu vista ao cego, se curou o leproso Curou a sogra de filho que estava doente E hoje aqui ele vai fazer Milagres e maravilhas que eu já posso ver